Boa noite, muito obrigado pelo convite dos Mirandas. Posso dizer assim também? Os Mirandas. Os Mirandas. Como quiser. Português, os Mirandas. Os Mirandas. Os Mirandas, eu gosto. Os Mirandas. Roger, como estás? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estarem vindo. Uh, está aqui numa casa jantada. Eu sou o Rui Montalvor, hoje estou aqui a campanhar pelo Bruno, a bateria. E a próxima música chama-se A End of the Road. E a próxima música. Eu sou o Rui Montalvor, hoje estou aqui. 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 E a próxima música. Eu sou o Rui Montalvor, hoje estou aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.